E a cura da água precisa da cura do amor. Porque a renovação humana precisa de uma base humana realista. A mudança e a revolução no exterior tem de ser acompanhadas por uma mudança e uma evolução no interior do ser humano. Porque, se não, os mudanças que fizemos no exterior, os movimentos que vêm para revolucionários, em algum momento, eles simplesmente repetirem as estruturas do sistema antigo que eles queriam sobreviver. Por caso contrário, todas as relações que foram criadas, ao longo do tempo, a longo prazo, irão sempre reproduzir as mesmas circunstâncias que, originalmente, eles queriam ultrapassar. Portanto, esta é a questão central de pesquisa e investigação para uma nova cultura humana. Como é que a confiança surge entre os seres humanos? Porque, hoje em dia, os seres humanos perderam a capacidade de viver juntos em paz. E podemos dizer que a maior área de crise do planeta é a relação entre os seres humanos. Podemos dizer que a maior área de crise do planeta é a relação entre os seres humanos. A humanidade passou por milhares de anos de uma história coletiva de violência e de guerra, e podemos ver que, ao nível da alma coletiva, existe uma grande ferida nesta zona. Cada geração passou o trauma à geração seguinte. Cada geração plantou uma dor no coração dos seus filhos, que viram com um coração aberto. E não é fácil falar sobre isto, mas nós temos que olhar para isto. E a verdade mais chocante de toda esta era da qual nós viemos é que ela tornou o amor impossível. E, em particular, a relação entre os gêneros, entre homens e mulheres, que poderia ser a área de alegria mais infinita e de um poder mais infinito. O que foi contagiado pelo medo e pela desconfiança. E que se tornou agora uma fonte de tanta dor. E que foi contagiada pelo medo e pela desconfiança. Os dois gêneros se olham para os outros, se desejam os outros, e talvez não há maior força neste mundo do que o desejo dos gêneros para os outros. E todos os gêneros se procuram um pelo outro, e se desejam um ao outro. E talvez não exista uma força mais poderosa do que esta força de atração entre homens e mulher. Mas, no mundo todo, eles se esquecem. Mas, no nível global, eles falham o seu encontro. E o resultado é desespero e a guerra. E o resultado é a desilusão e a guerra. E, portanto, no Projeto de Tamera estamos a dizer... Existem pontos na relação entre os gêneros onde é determinado se existirá guerra ou paz na Terra. E, se eles sejam capazes de confiar no outro, até mesmo na área sexual, então irá haver paz. E eu posso dizer que, quando estamos numa nova cultura, quando o coração esteja realmente aberto, e quando nós formos capazes de amar novamente... Alguém que ama não é capaz de atormentar outro ser humano, nem de atormentar animais ou outras pessoas. E o amor é o ponto de viragem mais decisivo na transformação deste planeta. E é por isso que, no trabalho central deste projeto, está a pesquisa sobre como... E novos sistemas sociais de amor livre de medo e de ciúme. E novas estruturas sociais onde a confiança surge entre seres humanos. Porque a cura não é apenas uma questão de exercícios individuais ou de terapia. Mas de uma nova ordem social, de um novo vaso social em que o ser humano vive. Mas de um contexto social totalmente novo no qual o ser humano é integrado. O Karl Marx disse que era o veículo social que determina a consciência. E então essas novas estruturas sociais, para nós, isso é trabalho em comunidade. Em regaining o significado original da comunidade. E essas novas estruturas sociais emergem da comunidade. E emergem da capacidade de... E essas novas estruturas sociais são estruturas comunitárias. E em comunidades que sejam baseadas em confiança e apoio mútuo. E neste caso, os seres humanos cuidam uns dos outros, não porque existe uma lei moral que os encaminha neste percurso. nesta conduta, mas porque existe algo imanente dentro deles que os impela a agir nesta direcção. É muito curto o que posso dizer aqui, mas se a cura da natureza e a cura da natureza se juntem, então um poder se abençoe no ser humano que é apenas invencível. E se a cura da natureza e a cura do amor se juntarem, então emergem um poder que é apenas invencível. Então, vamos lá!